A Copa Mundo do Futsal Sub-21 Fase Mundial foi realizada em Paranaguá, na Arena Albertina Salmão. O Pato fez a sua primeira participação em uma competição internacional. Ao perder para o Palma Futsal da Espanha por 4 a 0, foi eliminado da competição nas quartas de final, na sexta-feira. A equipe patobranquense ficou entre os oito melhores times da Copa. O Pato marcou 13 gols e sofreu 15. Dedezinho foi um dos artilheiros do campeonato. Marcou 5 gols. As duas derrotas que nós tivemos na competição, uma para o Barcelona e outra para o Palma. Então, nós estamos há três meses de projeto. É uma honra estar participando dessa competição, disputando com os grandes. O Pato é muito grande também, mas é a primeira vez que nós estamos disputando em uma Copa Mundo. Então, chegar entre as oito equipes do mundo é uma honra. O Barcelona levou o campeonato. O vice ficou com Joinville. O terceiro lugar ficou com o Palma Futsal, ao vencer o Corinthians.